Olá a todos e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui, já somos quase mil aqui no canal e eu sei que isso para algumas pessoas é um número muito pequenino, mas para mim isso significa imenso. Faltam 4 pessoas para chegarmos aos 10 mil. Ainda nem acredito que já passou um ano desde que decidi cometer a maior loucura da minha vida. Loucura é essa que me está a levar nesta aventura incrível pelo mundo do YouTube. Em apenas um ano já somos mais de 12 mil aqui no canal e não há palavras suficientes para agradecer todo o carinho e apoio que me têm dado. Já contamos com quase 100 vídeos e acho que esse número mostra bem toda a dedicação que tenho tido com este projeto. O YouTube não se resume a números, apesar de hoje em dia parecer que é a única coisa que importa. Vai muito para além de ter X subscritores, metas de gostos, comentários ou o que quer que seja. Para mim, o canal é um refúgio que torna melhores as fases mais difíceis da minha vida e lhe dá uma cor. Em apenas um ano já tive oportunidades fantásticas que, sem esta plataforma, nunca teria conseguido. Participei no vídeo festival deste ano e foi mesmo muito, muito marcante. O facto de os números de subscritores que vejo no ecrã passarem a pessoas que dizem que me admiram e que tremem ao meu lado só para me dar um beijinho faz-me sentir algo de inexplicável, que acho que só quem passa por isto é que consegue perceber. Não tenho palavras para descrever todo o carinho que recebo da vossa parte. As mensagens diárias, quando veem que estou mais desaparecida ou até mesmo quando estou ativa, os sorrisos que desperto quando vos conheço, os presentinhos que já me têm oferecido, os abraços, os beijinhos... É impossível conseguir agradecer a tudo. Mas chega aqui um gigante obrigada para toda a gente que me tem ajudado a chegar até aqui. A verdade é que sem cada um de vocês seria impossível estar a fazer este vídeo hoje. É por reconhecerem o meu trabalho e gostarem do que faço que tenho motivação para continuar a melhorar. Este foi o primeiro de muitos anos de trabalhos, oportunidades, novas amizades e descobertas. Porque uma coisa fica aqui prometida. Enquanto conseguir, não vou parar de fazer o que me apaixona. Por isso, nos próximos tempos podem contar com a minha companhia aqui pelo YouTube. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!